Ninguém dá nada de graça, sai faísca, queima o chão, dois grandes times frente a frente. É daqui a pouquinho, ao vivo, aqui na EA Sports você não perde nada. Vamos nessa, a partir de agora, cola rolando ao vivo, logo mais pra você. Boa noite, meu nome é Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. Vai ter disputa pela classificação, é jogo de mata-mata, é Palmeiras contra o São Paulo. Hoje a gente vai dar um intervalo na liga pra acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda tá muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso. Pra chegar lá, e quem perder no duelo de hoje, já fica pelo caminho nessa corrida. A escalação do Palmeiras tá na bela! Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio. E no campo todo, ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Tá no DNA dessa equipe jogar sim, Villani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada, e a bola pode ser perdida na cara do gol. Ô Caio, fala sério, será que alguém um dia vai bater os recordes do Rogério Senne no São Paulo? Não, não, não vão bater. Foram 25 anos jogando como profissional no clube. 1.237 partidas e 132 gols como goleiro. É difícil até de chegar perto desses números. Pode cruzar, tem espaço. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caioba. A velocidade dele é sim. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Recupera na dividida. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Fez o corte pra dentro. Gol! Sorriso de aeromoça da galera na arquibancada. Aberto o placar no Clássico. Olha o replay. Vem a bola alçada na área procurando alguém. E ele cabeceou tranquilo. Nem precisou saltar. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Fugiu da marcação. Atenção, bateu. Se estica o goleiro e defende. Cobrou, manda na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Eles vão chegando no ataque. Bola cruzada no segundo pau. Afasta a bola cruzada. Afasta mal. Segue o perigo. Chega, solta a bola. A bola. Corta a zaga. Mata o ataque. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Vai conduzindo com a bola no pé. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Bateu direto. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Dividiu bem. Perdeu a bola. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Bom corte. Leu bem o lance. Sai a jogada. Sai o ataque. Ai, 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 ai. Subiu a bandeira. O Caioba. Que azar, Vilani. Tava muito pouco à frente. Vai descendo com a bola. A defesa recupera. Mata o ataque. Que era bom. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Pode vir o cruzamento. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no... Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Acompanha. Faz o corte. A bola muda de lado. Vai avançando com a bola. Dá para levantar na área. Deixa a marcação para trás. Sensacional. O goleiro faz a ponte e pega. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E olha isso. Olha o gol. Bela defesa. Segurou firme. Bom corte. A jogada era boa. Toca. Entrega a bola de presente. Retoma a marcação. Bem na bola. Posição boa para cruzar. Atenção. Bateu. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Afasta. Repio o escanteio. Dividida limpa. Dividida limpa. Deu boa. Bola, 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 boa. Eles não conseguem manter a posse. Conduz na moral para o ataque. Preciso. Recupera na área de defesa. Parou. Quem tem pressa come cru e come quente, meu filho. Impedimento marcado. Partiu antes. Mandou para o gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Escanteio cobrado. Atenção. Não conseguiu afastar. Segue o lance. É falta ou o árbitro prefere mandar seguir? Desviou. Saiu. É só arremesso. Bem no desarme. A bola sai pela lateral. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Vai em direção ao gol. Combate limpo na bola. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Desce no contra-ataque. Perdeu a bola. Desperdice o contra-ataque. Tem espaço de sobra pelo lado. Dá para alçar a bola na área. Quero ver. Cruzamento na área. Vai empatar. Atenção. Boa defesa na conta dele para segurar a vitória. O goleiro está pegando demais, Vilani. Corta a defesa. Boa leitura do lance. O goleiro está pegando demais. Ouve o toque antes de sair. É arremesso. Intercepta e mata o ataque. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. O time atingiu o objetivo que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros para as próximas fases do mata-mata. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iacvale. Boa partida dele, Vilani. Teve a felicidade e a competência para aproveitar a chance e meter o gol que valeu a vitória do time.